O Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade Francis Bacon A Beleza da Carne Man at a Wash Basin Homem em um Lavatório Circa 1954 Edward Muybridge Sequência Fotográfica de Atleta Salto em Altura Página do livro A Figura Humana em Movimento 1887 Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura e Governo Federal Ao centro da parede que fica em frente à porta de entrada da galeria Está a obra Man at a Wash Basin Homem em um Lavatório Circa 1954 Que nos traz elementos característicos da produção de Francis Bacon neste período Com 170,8 centímetros de altura por 135 de largura A pintura a olhos sobre tela é uma obra impactante Que traz ao centro uma figura masculina nua Essa figura está sobre um espaço azul escuro e intenso e quase vazio Sua pele tem tons de branco cinza e azul claro Que cria um aspecto de transparência O homem está de perfil com a cabeça direcionada para a esquerda Enquanto se inclina para a frente mergulhando as mãos em uma pia sutilmente tracejada em branco Notamos uma especial atenção para a postura arqueada da figura Sugerindo a sutil contração da musculatura das costas Pernas e nádegas para o movimento Recuando atrás dele em segundo plano Traços brancos sutis descrevem um retângulo horizontal Dos vértices desse retângulo saem mais outros quatro traços Configurando uma imagem que sugere a perspectiva de uma sala De um ambiente interno Tanto o ambiente quanto a figura masculina São afetados por raios verticais Cinza e amarelados Criando um efeito cintilante E ao mesmo tempo um pouco sombrio Que une o primeiro plano e o fundo Essas linhas lembram as dobras de uma cortina ou persiana Ou talvez as barras de uma jaula Na parte inferior Uma linha arredondada para baixo De onde saem outros raios amarelados Até o limite inferior da obra Toma a tela de ponta a ponta E corta o corpo do homem acima dos joelhos Limitando e encerrando a figura Ainda que seu rosto não esteja completamente reconhecível Tudo indica que a figura foi feita Tomando como base as feições de Peter Lacey 1919-1962 Homem com quem Bacon manteve uma relação apaixonada Durante boa parte dos anos 1950 Mesmo que o relacionamento entre eles Tenha sido marcado por uma dinâmica turbulenta E episódios de violência Men at a Wash Basin Homem em um lavatório Transmite um momento de intimidade De um homem visto em uma ação corriqueira Na obra Study of a Nude Estudo de Uno 1952-1953 Que está exposta do lado direito De Homem em um lavatório Vemos que o interesse de Bacon Pela figura humana Desponta nas inúmeras referências Que o pintor fez aos estudos de movimento Realizados pelo fotógrafo britânico Eduard Muybridge 1830-1904 Que ficou conhecido por sua técnica de captura de imagens Usando várias câmeras Em diferentes posições Para fotografar corpos em movimento Em Estudo de Uno Bacon se apropria de um dos frames de Athlete Standing High Jump Atleta Salto em Altura 1887 De Muybridge É uma sequência de fotografias Mostrando o mesmo movimento A partir de dois ângulos diferentes Com as fotografias de cada sequência Dispostas em duas linhas separadas Uma abaixo da outra As imagens parecem congelar o movimento do homem Mostrando a posição de seu corpo Em movimentos sucessivos enquanto pula A primeira sequência Em cima Traz um homem seminu Em pé e de perfil Direcionado para a direita Desde o momento em que tem os braços unidos E elevados verticalmente acima da cabeça Se preparando para saltar Até o momento em que alcança o chão Após realizar o pulo A segunda sequência A de baixo Registra o mesmo salto Mas desta vez Mostrando o mesmo homem Visto pelas costas Para o fotógrafo As imagens sequenciadas Tinham como objetivo Explorar o comportamento E as posturas do corpo em movimento O frame escolhido por Bacon É a primeira sequência Inferior desta obra E ao descontextualizá-lo Da sequência de posições No estudo de Mulbridge Bacon demonstra que seu interesse Recai mais sobre A investigação do corpo humano Sua carnalidade e posturas Do que sobre o movimento em si O elogio ao corpo atlético Foi muitas vezes explorado Na cultura visual Como estratégia para mascarar O desejo homoafetivo Colocando figuras masculinas Em situações esportivas Estudo de um nu Mede 59,7 centímetros de altura Por 49,5 de largura E pintada a óleo sobre tela Retrata um homem nu Visto de costas Com os braços estendidos para o alto E as pernas unidas Assim como na fotografia de Mulbridge Aqui, no entanto Não temos nenhum indicativo De que realizará o mesmo salto Que o homem das fotografias Seu corpo é delineado Em pinceladas acinzentadas E brancas acentuadas Contra o fundo escuro Está inserido Em um ambiente árido Marcado pelas estruturas Tubulares recorrentes Nas obras de Bacon Que no caso desta Formam uma espécie De cubo vazado De finas linhas brancas A figura apoia os pés Em uma das estruturas tubulares Um pouco mais espessa E, à sua frente Uma camada mais intensa De tinta cinza azulada Segue até o traço horizontal Também azulado Situado um pouco abaixo Do meio da tela Todo o fundo da obra É escuro Com pinceladas verticais Que simulam cortinas E persianas Em tons de branco Esmaecidos E amarelos escuros Na parede à esquerda De quem entra na sala Lê-se uma citação de Bacon Uma frase dita pelo artista Entrevista ao crítico de arte David Sylvester Quando você entra em um açougue Você vê a beleza da carne Como a carne pode ser bonita Mas quando você pensa nisso Também pensa em todo o horror da vida De um ser vivo vivendo de outro O padrão natural da vida Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade Francis Bacon A beleza da carne Curadoria Adriano Pedrosa E Laura Cusenday Com assistência de Isabela Loures Acessibilidade Daniela Rodrigues Isart Silva Vitória Machado Produção audiovisual E consultoria em acessibilidade Mais diferenças Narração Fábio Saltini Tradução e interpretação em libras James Ramos Montagem audiovisual Cabrel Escritório de imagem Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 2024 Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura e Governo Federal Assis Chateaubriand Universidade Estes